Olá Nerdinhos e a todos fãs de jogos, eu sou o Ogro e aqui nós estamos para falar do Call of Duty Stats Tracker. É um site foda para você ver todo tipo de estatística do jogo e tirar suas próprias conclusões. Ele analisa tanto o seu perfil quanto o perfil de outros jogadores, tem leaderboards à parte, tem status globais, status de armas, etc. Dá para você tirar bastante inteligência daqui. Bom, primeiro nós temos aqui na aba Global Stats. É interessante ver e lógico concluir que o tempo de vida médio, juntando Warzone, juntando Multiplayer no PC, é menor do que nos consoles. Por quê? Porque mirar com mouse e teclado é uma vantagem sobre controle. Muito se falou, nas últimas semanas, que o aim assist do controle poderia ser superior a jogar com mouse, porque a compensação da mira seria uma vantagem, etc. Peço desculpa pelo meu chroma aqui, está batendo sol aqui, acabei de me mudar, não tenho condição de corrigir isso. Mas isso não é verdade, dá para ver nos status aqui, que o tempo de vida é menor no PC, logo se mata mais, logo você consegue ser mais letal com o mouse. O time played aqui, o pessoal do Playstation tem jogado, em média, mais jogos e mais horas do que o pessoal do PC, mas o pessoal do PC tem bastante mais score aqui, quase 10% a mais em termos de pontuação em relação às outras plataformas. Tem um negócio que eu gosto de olhar muito aqui, que é o Weapon Stats, as armas mais eficientes do jogo, as armas mais populares também. Bom, as mais populares, de longe, são a M4A1, a MP5 e aquilo. A gente vê aqui que a M4, eu ia falar MP4, a M4 domina com 20% de popularidade. Dentre as submetralhadoras, sem dúvida nenhuma, a MP5, aquilo tem 8.5%, vem logo atrás da MP5, e aí caindo um abismo atrás, 5% a AK-47, depois vem MP7. E aí é lógico que as armas que aparecem no Warzone também tendem a aparecer um pouco mais, né? A 725, a M13, enfim, a X-50 como sniper, enfim. Aí você pode ver e tirar suas próprias conclusões, né? Em termos de precisão, ó, accuracy, 20% de accuracy, 19% de headshots. Logo, a M4 é uma arma precisa, é uma arma que acerta bastante headshot, né? Ou os jogadores de M4, eles... Por que que os jogadores de M4, por exemplo, acertam 4% a mais de headshot do que o pessoal da MP5, né? Apesar do pessoal da MP5 acertar mais tiro, né? O pessoal da submetralhadora atira from the hip, atira sem mira também. O começo, vamos dizer assim que 20%, 30% dos tiros que saem da submetralhadora são sem mira. Então é natural que isso aconteça, dá pra gente intuir algumas coisas, né? Porém, olha só, aquilo tem mais precisão e menos headshot do que a M4A1. Isso se deve a quê? É importante, é interessante a gente questionar esse tipo de coisa, né? O KD do pessoal que joga de M4 também é superior ao KD do pessoal que joga de Kilo e MP5. A AK-47 não poderia ser diferente, olha o KD dela, é relativamente comparável à da M4, 1.11 pros dois, porque a AK-47 é um monstro de perto. Se você acertar todos os tiros, ela mata muito rápido, o time to kill dela é bem legal. Então no multiplayer, a AK-47 é um monstro. O MP7 começou a ser mais monstro depois do Warzone, né? Uma das armas brancas melhores do jogo, geralmente quando você cai no jogo você quer pegar um MP7. Então tem aqui as coisas, os status, popularidade, o KD ratio. A precisão dela é uma das maiores, de todas as armas mais populares. Tirando a da shotgun, que claro, você vai acertar de pertinho. Enfim, dá pra você começar a inferir alguns status, você questionar algumas coisas, né? Baseado nisso aqui. A precisão da P90 é alta, novamente. Como toda a metralhadora, toda a submetralhadora você atira um pouco mais de perto. Enfim, a AUG tá entre as armas mais utilizadas aqui. Muito em consonância com aquele vídeo que eu fiz, né? A AUG com o tambor de bala 556, ela tá bem forte. Bom, você pode também escolher a sua plataforma aqui, a minha EPC, e colocar o seu Battletag, né? Ogro 11900 é meu Battletag. Você põe o search aqui, você aguarda um pouquinho e a plataforma te leva para a sua página. E a sua página tem todos os seus status, tá? Cadeado o Ogro, 1.38, a vida média 37 segundos. É claro, isso mistura o Warzone com o Multiplayer. Tá falando aqui, o Ogro está entre os 83% melhores jogadores de COD MW, né? Então, tipo, sei lá, 18, 17% no top 17 do jogo. Geralmente, os 5% melhores são considerados, entre aspas, Rayelo, né? Se tivesse uma ranqueada, né? Um modo ranqueado. Não tem. Eu poderia ter status um pouco melhores. Eu não jogo tryhardão. Eu gosto de jogar upando arma, desbloqueando attachment, enfim. Não por acaso, as minhas armas mais populares são a AUG. Já fiz um vídeo sobre ela, somente sobre ela. E a média de KD aqui, a precisão, os headshots, enfim. Tem a M4A1, tem a MP5, a K47HDR. Meu rifle de sniper, desde sempre, tá? Melhores recordes em termos de kill, em termos de def, tempos de warzone. Você pode checar tudo aqui. É bem interessante, tá? Olha lá, porcentagem de headshot, aí você tá em top 2 mil. Porcentagem de score por minuto, top 3 mil, enfim. Aqui tem os seus status das últimas semanas, né? Então, tipo, olha, dia 6 de abril, tem o quê? Tem 4 dias, eu fiz alguns jogos e nesses jogos eu tive um desempenho legal. Dia 10 de abril, que foi ontem, eu joguei duas partidas. Meu desempenho não foi tão legal. Então, um pouco abaixo da média, aí você tem um gráfico de KDA, de precisão, de XP ganha, de score por minuto. Você pode analisar tudo isso, os últimos mapas aqui. Cara, esse site é fantástico. Aí, em relação às armas, você tem mais detalhes sobre essa sessão. Então, recordes, modos, etc. Você pode ver todas as armas. M13 eu usei durante muito tempo, já falei no canal. Né? PKM, enfim. Tem outras armas aí que a gente experimentou e tem todos os status dela. Deixe nos comentários se você já experimentou essa plataforma. O Call of Duty Status Tracker. Ele tem um overlayzinho para as lives. É bem interessante também. Depois eu vou colocar no canal. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe. Grande beijo do Ogro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa informação. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.